Olá galera, bem-vindo no meu canal. Numa bandeja de bolida repousa um generoso combinado de sushi de salmão. Uma sinfônia de cores e texturas que desperta o apetite. Quarenta peças meticulosamente dispostas, revelando a maestria do chef na arte da culinaria japonesa. Então galera, nesse combinado vai joo de salmão. O somaki de salmão. Agora eu vou começar a colocar joia de salmão. Eu vou colocar oito unidades cada prato. Em seguida eu vou colocar o somaki de salmão. Oito unidades cada prato. Agora eu vou colocar o somaki de salmão. Agora eu vou colocar o somaki de salmão. O somaki de salmão. Cada prato vai ter oito unidades. Em seguida eu vou preparar o somaki de salmão. Em seguida eu vou preparar o somaki de salmão. Eu vou colocar o somaki de salmão. Eu vou colocar o somaki de salmão. Então galera, agora eu vou preparar o leque de pepino para segurar o somaki de salmão. Depois de terminar cortar o leque, eu vou cortar oito fatias de salmão em cada prato. Beleza? Agora eu vou cortar o somaki de salmão. Agora eu vou cortar o somaki de salmão. Agora eu vou cortar oito fatias de cada prato. Envoltos em nori crocante e arroz adocicado. E variedade é a estrela deste combinado. Cativando o paladar com diferentes cortes, formas a combinações, tradições e inovação. Se entrelaçam em cada peça, criando uma experiência culinária que transcende a simples refeição. Eu o transformo em ingredientes simples em uma obra de arte comestível. Quarenta peças de sushi e de salmão não são apenas uma refeição. São uma celebração de frescura, técnica e apreço pela culinária japonesa. O ritual de saborear cada peça é uma jornada sensorial. Uma experiência que deixou uma impressão duradoura no paladar e na memória de quem se entrega. E é essa indulgência gastronômica. Então galera, o sashimi de salmão é um prato requintado e delicioso. Para cortá-lo, você precisará de uma faca fiada e habilidade, com movimento precioso. Corte o salmão em fatias finas e uniformes. A apresentação é fundamental. Então arrume as fatias em um prato, acompanhadas de molho de soja ou assado. O sashimi de salmão está pronto para ser apreciado. Galera, nesse combinado ideal para duas pessoas. Agora nosso combinado está pronto. Galera, se você gosta do meu trabalho, não esqueça se inscreva, curta e comente. Obrigado, até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.